Retira a goma do gel, quando sai da cabine ela sai meladinha, né, parecendo que ainda tá molhada. E agora começa o processo de acabamento, que vocês já sabem, né, gente? Tem vídeo de acabamento aqui no canal. Então, lixo sempre a ponta primeiro, tiro o caimento da lateral. Muito cuidado com os dentes, né, que dá na fibra. Então, não entre lá dentro com a lixa de forma correta. Tirei os caimentos. Vou lixar lateral reto, com a lixa bem pezinha, bem reta, dando simetria pra essa unha. Muito cuidado, tá, gente, que esse lixamento é um pouco perigoso. Porque se você não souber lixar, você vai retirar o produto ali da área de estresse e vai deixar essa estrutura fina, né? Passo a lixa aí na área da cutícula, bem de leve, né, pra não já começar a esfarelar o gel e já parecer que tá precisando de fazer manutenção, tá? E lixei a unha toda. Viram que o lixamento é bem pouco, porque o gel já tá nivelado, já tá certinho, o ponto de tensão já tá certo. Então, gente, trabalhou com a quantidade certa de produto e não tem erro, ok? Tchau, 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 tchau.